Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa hora do almoço. Estamos aqui mais uma segunda-feira, começando mais uma semana, dia 27 de setembro, para mais um Radar da InfoMoney, que é o Pietra Guerra. Vou trazer aqui para vocês as principais atualizações que tem que estar no seu radar de investimentos. Pessoal, já passando um recado, o Instagram voltou, que o pessoal tinha perguntado na semana passada, então já está lá o arroba Guerra no Mercado. Convido todo mundo a passar lá, me seguir e continuar acompanhando as notícias. Mas por aqui a gente já tem bastante coisa para falar hoje. Então começamos a semana aí falando de petróleo. Vocês estão acompanhando os movimentos de petróleo? Porque, pois é, ele está aí no movimento de alta, já perto dos 80 dólares o barril. Isso está refletindo nas ações ligadas à commodity. Então vamos entender o que está acontecendo e a que nível que vai chegar esse petróleo, porque já tem gente falando a 90 dólares o barril. Bom, a ver, depois a gente vai falar sobre como é que está a nossa bolsa hoje. E aí, destaque para as commodities, esse segmento que está segurando aí a nossa bolsa, a nossa performance de hoje. E depois, o radar corporativo. E aí eu vou contar para vocês de Ômega, que teve combinação dos negócios. Vamos falar também de Vibra aí com mudanças na empresa. E depois quero saber quem gosta de receber dividendos, porque eu vou contar aí de uma série de pagamentos de dividendos. Então localiza, vai distribuir proventos. Mas não só, outras empresas aí do segmento de locação de veículos também. Então, muita coisa para a gente falar, né? Tá bom? Roda a vinheta e bora para o nosso radar. Então, como eu já adiantei aí, um dia positivo para a maioria das commodities. Então, olhando de maneira geral, o minério de ferro já está dando alguns sinais de recuperação. Vamos lembrar que ele sofreu muito recentemente. A gente falou dele no episódio de Vale, falou dele no episódio de Evergrande. Então, por várias questões estruturais, ele vinha aí numa decadência de preço. Mas hoje o contrato negociado na China está operando em alta de em torno de mais de 7%. Já os 119 dólares por tonelada. Só esse ano a gente já viu a tonelada a 220, abaixo de 100. E agora aí já mostrando algum ímpeto para recuperar. Mas o destaque mesmo do dia de hoje é o petróleo. Pois é, o petróleo aí cotado a quase 80 dólares o barril. Essa é a máxima dos quase últimos três anos. Desde 2018 a gente não via esse patamar. E aí vamos entender que contrato que a gente acompanha, né? Basicamente, o contrato que tem a maior relação com as ações ligadas a petroleiras é o Brent, que é o que baliza, então, as ações desse setor. E só esse mês, esse contrato, ele já descolou de uma maneira geral das outras commodities. Como eu falei, a gente viu o minério de ferro numa cadência negativa ao longo desse mês. Diversas outras commodities operando em queda. Muita volatilidade no mercado internacional. E enquanto isso, o contrato de petróleo estava aí segurando. Ele só teve oito dias de baixa ao longo de setembro. Já acumula uma valorização aí de mais de 8% ao longo desse mês. E hoje, especialmente, com uma alta de mais de 2% por conta de um relatório do Goldman Sachs. Então, para quem não conhece, Goldman Sachs é um dos principais bancos gringos de investimento. E ele elevou a projeção que eles têm para o preço do petróleo para o final do ano. Então, saindo de 80 dólares o barril, que já estamos. Mas com uma perspectiva positiva de chegar em 90 dólares o barril para o final desse ano. E eu sei que vocês gostam de saber o valor aí das commodities que estão sendo negociadas. Porque quando o João veio aqui falar de minério, vocês perguntaram para ele muito. Qual que era o patamar de preço do minério de ferro? Pois é, o patamar de preço do petróleo para o Goldman Sachs é 90 dólares o barril para esse ano. E isso por dois principais motivos. Por dois principais motivos, de maneira geral. Vamos colocar. Então, de um lado, a gente tem uma expectativa de aumento da demanda. Que já está sendo sinalizada aí por uma recuperação mais acelerada do que era esperado. Por conta da variante delta. Então, a gente já viu aí um reaquecimento da economia. Combinado com uma escassez de gás natural. Que aumentou a demanda por uma geração de energia a partir do petróleo. Trazendo aí, de um lado, a gente já falou então desse aumento da demanda. E do outro, uma recuperação mais lenta da oferta. Que está sendo impactada recentemente por conta do furacão Ida e de outros eventos climáticos. Que atrapalharam a produção do petróleo em algumas regiões produtoras do óleo nos Estados Unidos. Então, uma demanda mais crescendo de forma mais acelerada. E uma oferta, uma composição de oferta mais lenta. É a combinação de um déficit estrutural que a gente fala, né. E esse déficit estrutural aí já forçou algumas empresas a usarem, né. A trazerem aí para o jogo parte dos estoques que eles tinham de petróleo. Então, mais oferta, mais demanda. Oferta mais lenta. E os estoques sendo consumidos. Potência essa combinação que a gente fala que é esse déficit estrutural. Para uma perspectiva de preços mais altos. Mas, como todo bom relatório, o relatório do Goldman também sinalizou o que poderia ser um risco aí para essa perspectiva de valorização. E aí, o que ele colocou de risco é uma coisa que a gente quer que aconteça no mundo agora. Que é mais uma nova variante que poderia impactar a retomada, né. A aceleração da retomada das economias. E aí, impactar a demanda. Isso é o que a gente não quer que aconteça. Mas, enfim, com essa perspectiva positiva que o Goldman trouxe, não é só para esse ano. Para 2022, ele colocou entre 80 e 85 para primeiro e segundo semestre. Também a manutenção desse preço mais alto, então, do petróleo. E aí, já até prevendo o potencial acordo que teria entre Irã e Estados Unidos. Que pode potencializar de alguma forma a oferta. Mas, já, uma manutenção de preços altos para o próximo ano, né. A manutenção desses patamares que a gente está vendo agora. E, nesse cenário, como é que ficam as ações ligadas ao petróleo? A gente já viu a PetroRio despontando entre as maiores... Estava a maior alta de Bovespa hoje, até o momento que eu olhei. Subindo 4%. Petrobras também em alta. Ganhos mais tímidos, mas ainda assim na casa de 2%. E aí, eu quis trazer para vocês as perspectivas que a gente tem para essas ações. Fabão, a gente consegue colocar na tela o preço de PetroRio. Então, aí, eu trouxe a média das expectativas do Reuters, tá? Que é uma plataforma que combina aí análises de mercado. Então, a gente tem aí uma recomendação forte de compra. Seis recomendações de compra. Uma de neutra, né. E prevendo um potencial, um preço-alvo médio aí, de R$24,45. A ação, a última vez que eu olhei, estava em torno de R$23. Então, com algum potencial de valorização. E tem também o estudo de Petro4. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui na tela Petro4. Pessoal, eu falando de Petro, olha vocês falando de Vale aqui no chat, hein. Vale é muito queridinha, não dá. Mas agora Petro. Então, Petro, a gente tem duas recomendações fortes de compra. Oito recomendações de compra. E dois neutras, com um preço-alvo aí, de médio, de R$33. Um potencial de upside já maior aqui, na casa dos 20%. Até a ação estava negociada a R$27. E Petro é um nome que também aí traz bastante o que falar. Até quando a gente teve toda a questão no começo do ano. A polêmica da troca de gestão, uma eventual intervenção estatal. Analistas revisando. Quero saber quem aproveitou para entrar. Eu já vi que em Prio teve gente que aproveitou. Estava R$16. E estão falando para manter e vender. E o Pedro Trindade mandou. Mas Pedro, você entrou em Prio? É isso que eu quero saber. Bom, pessoal. Entendemos aí como é que está essa dinâmica de petróleo. Vamos ver como é que isso vai continuar para os próximos tempos. E como eu falei, isso tem impactado bastante a nossa bolsa. Então, vamos olhar como é que está a nossa bolsa agora. Como está a bolsa agora? Vamos ver se o pessoal consegue aqui colocar na tela o nosso Ibovespa. Mais um dia de mercados lá fora mistos. Então, a gente estava vendo bolsas lá fora mistas. Ibovespa aqui tem também muita força para subir. Subindo 0,10% agora nos 113,4. Praticamente mil pontos. Enquanto o dólar também, mais aí uma tendência de alta. 0,37% de alta a R$5,36. E o Bitcoin, que a gente falou bastante na sexta-feira. Então, para quem se interessa, recomendo voltar e assistir esse episódio. A R$231 mil. E aí, o que está segurando a nossa bolsa hoje? A gente está num dia misto lá fora. E alguns dos principais setores que têm maior peso no índice. Então, bancos e ações de commodities. Estão tendo uma performance positiva. Bancos em alta. São os três maiores pesos do nosso Ibovespa. É bancos e ações ligadas a commodities. E aí, quando a gente olha, é minério de ferro e petróleo. As agrícolas ainda estão ganhando um espaço na nossa bolsa. Mas, então, o Vale estava operando no positivo. A última vez que eu olhei, subia em 1%. Em meio a essa alta do minério de ferro. Por conta de uma reposição dos estoques das siderúrgicas. E aí, aço também teve uma performance. Também apresentando uma performance positiva na valorização. Na cotação internacional. Então, o CSN também estava subindo quase 4%. E, entre outras, o CSN e a mineração também estava subindo bastante. Estava subindo até mais que Vale. Só os em Minas que estavam caindo. Aí, eu já vi que o Sérgio Fredo perguntou aqui. O que está acontecendo com os em Minas, né? Ela soltou uma nota que teve a paralisação de um dos fornos. Devido a um incidente que ocorreu dia 24 de setembro. A companhia não trouxe tantos detalhes sobre esse incidente. Mas, a gente viu aí um período de paralisação. Ela já falou de um potencial período de paralisação. Entre 90 e 150 dias. E, para compensar essa paralisação. Ela vai utilizar tanto estoques quanto comprar placas do mercado. Mas, por conta dessa notícia micro aí de os em Minas. Ela não acompanhou a alta do setor. Bom, a gente já está basicamente falando de empresa, né? Então, vamos aproveitar e vamos já para o nosso radar corporativo. Radar corporativo começando com Ômega. Quero saber se vocês têm Ômega. Lembrando aqui que Ômega, a gente já até falou dela também no episódio que veio o Vitor, analista da XP. Que a gente falou sobre os impactos aí de toda a questão climática e falta de chuva. E racionalização de energia elétrica que impacta o setor, principalmente as hidrelétricas. Ômega já está numa situação mais protegida. Então, é uma empresa que está bastante no holofote agora dos investidores. E aí, ela soltou uma notividade, na verdade. Uma notícia novidade. Que os conselhos de administração da Ômega Geração e também da Ômega Desenvolvimento aprovaram a fusão das empresas. Então, vai aí nascer uma empresa combinada que vai chamar Ômega Energia. Que deve ser listada no novo mercado da B3. E aí, o novo mercado é o nível máximo de governança das empresas. Então, já nasce aí com uma frente de SG, né? Vamos lembrar que SG é sustentabilidade, mas não é só meio ambiente. Também tem a parte de pessoas e a parte de governança. Então, é uma empresa que já nasce no novo mercado. Já nasce aí nos patamares mais altos de governança. E com a ambição de ultrapassar 4.500 megawatts de geração de energia renovável. Mais um ponto aqui para a questão de SG e sustentabilidade. Então, esses patamares de geração renovável até operacional já em dezembro de 2024. Bom, tinha uma proposta aqui interessante. E em relação à fusão, vai ter uma troca de 1,49% da nova ação ordinária da Ômega Energia para cada uma ação da Ômega Geração. E os atuais acionistas da Ômega Geração vão ter 74,4% da Ômega Energia. Vi que tem até pessoas de fora aqui. Quero saber também que as pessoas de fora estão achando dessa tendência SG, porque a gente está vendo que isso é uma tendência global muito forte nos mercados lá fora que está ganhando tração aqui. Mas eu também trouxe uma visão dos analistas sobre essa combinação, sobre essa transação. Desculpa, pessoal, mas quando não tem convidado tem que estar aquela aguinha, senão eu não aguento falar aqui sozinha. Mas eu trouxe a opinião do Vitor, que já veio inclusive com a gente, eu comentei, né, analista de XP, referente a... Comentou bastante com a gente sobre toda a dinâmica do setor e na perspectiva do time, então, de Energia das XP, essa transação foi positiva aí para alguns principais pontos. Primeiro, que deve trazer aí mudanças de governança importantes para a companhia, porque ela vai ter em toda a questão do mercado que eu falei e já ter aí uma empresa de geração no modelo mais comum do que o que a gente olha frente aos outros competidores dela. O segundo ponto importante aí para essa transação ter sido vista como positiva foi a avaliação das ações. Então, o valor que foi incorporado, o valuation de incorporação das ações foi visto como justo. E terceiro, por esse pipeline aí, essa perspectiva forte de crescimento, até com uma tentativa de internacionalização, já falando até no mercado americano, que deve trazer aí mais uma avenida de crescimento para a empresa. E ter avenida de crescimento é muito importante, né, pessoal? Porque o ponto é esse, a empresa tem que crescer para gerar lucro, para distribuir, ou para distribuir para os acionistas via dividendos, ou para ter a valorização da ação. Então, a avenida de crescimento é muito importante para qualquer estrutura de empresa. E na opinião dos analistas do Credit Suisse, que também entenderam essa transação como positiva, eles têm lá uma recomendação de outperformance para a ação. E outperformance nada mais é que a ação está performando acima da média do mercado, então melhor que seus players, né, melhor que seus pais, e com um preço-alvo de R$45,30, ou seja, um potencial de valorização de 34%, frente ao fechamento de sexta-feira. E agora vamos falar de Vibra, Vibra Energia, quem tem e quem não sabe quem é Vibra? Bom, para quem ainda não está familiarizado, Vibra nada mais é que a antiga BR Distribuidora, então aí ainda pelo ticker BRDT3. E aí a Vibra, juntamente com o governo do Espírito Santo, contratou o BNDES para estruturar uma venda conjunta das ações da Companhia de Gás do Estado do Espírito Santo. Então vamos entender quem é, né, a ESGAS, é uma empresa de economia mista, que nada mais é que o Estado do Espírito Santo tem 51% do capital da empresa, enquanto a Vibra tem os outros 49%. E essa empresa, então, ela é responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Estado, totaliza aí 60 mil unidades consumidoras, e pois é, agora aparentemente está à venda, então com a contratação do BNDES para estruturar uma venda conjunta dessas ações que devem ser aí negociadas. A gente deve trazer mais atualizações em breve. E para finalizar, ó, tu comenta a palavra, para finalizar, distribuição de dividendos e proventos, quero saber quem gosta, todos os acionistas aqui, né, na verdade nem todos gostam, porque tem esse ponto importante, né, se a companhia, ela está distribuindo dividendos, ela não está reinvestindo. Aqui no Brasil, a gente tem uma tendência, quando a gente compara lá fora, até dos investidores terem muito mais esse apreço por dividendos, mas tem que ter sempre essa balança, pessoal, sempre a companhia está distribuindo dividendos, é porque ela não está investindo. Por que ela não está investindo? Às vezes tudo bem, tem negócios que ela não precisa investir, ou ela está com uma geração de caixa tão grande, que ela tem dinheiro para fazer os dois, tanto para distribuir, quanto para investir. Mas é importante a gente entender essa dinâmica e sim podemos ficar felizes com não receber os dividendos na conta e reinvesti-los, que essa diligência, né, do investidor é super importante. E aí quem tem empresas do setor de carros, de locadora de carros na carteira, porque, ó, uma batelada de distribuição de dividendos. A Localiza aprovou o pagamento de 82 milhões de reais em juros sobre capital próprio, que vão ser pagos no dia 22 de novembro. É, o Pedro aqui falando, Pedro Trindade, prefiro os dividendos do nível da Vale. Pois é, Pedro, eu vou ser sincera que até eu fico tímida para falar de dividendos depois daqueles oito reais de Vale. Porque tudo parece pouco, mas a gente tem que dar valor, devido valor aqui às ações, né. E Unidas também, então Unidas, a Elicam 3 aprovou 53,5 milhões de juros sobre capital próprio, que vão ser pagos no dia 8 de outubro. E Movida informou o pagamento de juros sobre capital próprio num valor de 27,7 milhões, que vai corresponder aí às sete centavos por ativo. E vai ter direito a receber esses proventos, esses dividendos, né, esses proventos de Movida, quem tiver a posição na ação até o dia 29 de setembro, e o pagamento vai ser previsto para o dia 3 de novembro. Então, estou vendo aí que o Eduardo tem duas dessas na carteira, então deve estar feliz aí, recebendo dividendos. E agora, vamos falar no nosso chat um pouquinho? A gente falou de muitos assuntos, então agora eu vou recapitular algumas coisas que vocês mandaram ao longo do nosso programa aqui no chat. Eu já vi o Roberto Ken falando que vendeu Petro 4 com esse mesmo preço há três anos atrás. Não invisto mais em fósseis. Olha, Roberto, achei curioso o seu comentário, porque eu já vi alguém falando ah, não invisto em Petro, porque eu não invisto mais em estatais, ou não invisto em fósseis, foi a primeira particularidade que eu já vi. Quem fala não investe em ação ligada a commodity, porque tem uma dinâmica muito peculiar, é muito, assim, commodities no geral, elas estão muito voláteis, né, e tem essa dinâmica de preço, de oferta e demanda, que funciona globalmente, que muitas vezes a própria companhia fica de certa forma vendida em relação a isso. Inclusive, vou até fazer propaganda de outra conversa que a gente teve hoje cedo, uma live às oito horas da manhã no Stock Pickers, do Coffee & Stocks, com a Marta Matsumura, porque ela é analista de commodities agrícolas, ela opera direto os contratos de commodities na bolsa. E a gente vê que sim, é assim, é uma dinâmica muito volátil para você estar exposto a ele, você tem que ter um apetite de risco considerável e saber os níveis para operar, né, mas agora não invisto em fósseis, eu achei curioso. E agora, o Paulo falando de ômega, faz sentido para mim manter o position trading e fazer uns day trades. Entendi, Paulo, você vai fazer os dois com a ômega, essa sua ideia? Porque, olha, ela tem um potencial aí, pelo menos, o time do, o time do, esqueci até que banco que era já aqui que eu trouxe de ômega, do Credi mesmo, do Credi falando num preço alvo de 45 reais, talvez seja uma operação de longo prazo para essa questão e esse dia que a gente tem falado bastante, se eu não me engano, o call do Vitor que veio na semana, na primeira semana também era aí uma perspectiva positiva para essa ação. Vou entrar, o Paulo Vizanari falando de agro agora, vou entrar forte em agro 3. Pois é, a gente está vendo cada vez mais acho que a chegada, é legal falar isso, tem um movimento de chegada das ações ligadas ao agronegócio na nossa bolsa. Então, é curioso até porque elas têm um peso tão relevante no PIB, quando a gente olha o PIB indireto, então, é uma parte tão grande da geração de riqueza da nossa economia vem de atividade, da atividade ou propriamente do agro ou ligada ao agro, movimenta tantas cidades, quando a gente vai para, eu estou em São Paulo, para outras regiões do Brasil e na nossa bolsa elas ainda são tão pequenas, então, eu acho que a gente tende a ver, fechar esse gap, essa lacuna ao longo do tempo mesmo, mas ações do agro chegando aí e ganhando espaço na nossa bolsa. Mas é uma dinâmica que ainda temos que acompanhar, até o pessoal aqui falando de small cap, pois é, algumas chegando muito com o perfil de small cap, mas ainda ganhando tração. E agora a Wesley falando de Vale, eu falei, gente, vocês gostam muito de Vale, eu aqui falando de Petra e todo mundo só mandando Vale no chat, mas a Wesley colocou aqui, a Vale despenca mais de 10% no último mês e paga 8 reais de dividendos, aí não, né? Então, mas o que a gente tem que entender é que essa dinâmica de preço da Vale, assim, esse primeiro apagamento de dividendos veio muito por conta de uma geração de caixa muito forte enquanto a companhia estava aí gerando atividade no primeiro semestre com o minério de ferro que eu falei, ele chegou a ser cotado a 220 dólares por tonelada, então uma geração de caixa muito forte que potencializou a distribuição de dividendos e no momento atual a gente já viu o minério de ferro despencando todas as notícias de China e um news flow que a gente fala, né? Então uma dinâmica de notícias muito negativa. Então esse noticiário negativo pesou muito na ação da Vale junto com uma perspectiva de minério mais fraca daqui pra frente, então isso impacta o valor futuro da companhia, mas não necessariamente a capacidade que ela tem de pagar dividendos. Carlos perguntando aí se eu vou falar algum dia sobre fundos imobiliários. Carlos, eu vou te convidar pra assistir a Liga de FI, a Liga de FI com a Maffê Violatti, minha também amiga pessoal muito querida já veio aqui inclusive convidar vocês. É um programa que vai ao ar amanhã às 18h30 e lá eles têm uma conversa mais própria sobre fundos imobiliários. Mas quem sabe um dia eu não convido ela aqui pra vir bater um papo com a gente. Até pra falar mais de fundos. E agora o André. Oi pessoal, olá Pietra, tudo bem? Não consegui entrar, consegui entrar agora na live. Não sei se já falou. Caso possa, gostaria de saber as perspectivas do varejo. Olha André, varejo é um tema longo, então a gente está vendo a ação sofrer aí de certa forma, mas eu prometo pra você que eu vou trazer isso num próximo programa. A gente pode fazer um especial sobre varejão que eu acho que todo mundo também vai gostar, né? E Ana aqui, vende todas as ações de Vale e não me arrependo. Não quero olhar, nem quero olhar mais. Ana, eu lembro que veio até o João aqui da Incórdia, eles comentaram que eles saíram também da posição de Vale e quero saber a que preço saiu, se você saiu feliz ou se você saiu triste de Vale, porque deu pra sair feliz, teve um patamar de preço aí interessante. Eu vou aproveitar que a Ana está falando comigo e vira e mexe a parecem umas mulheres por aqui e eu adoro audiência feminina, adoro todos, na verdade, fico muito feliz, alguns tem aí figurinha carimbada que a gente já conversa todo dia, mas fico também muito feliz em ver, fico especialmente feliz em ver mulheres se interessando, ganhando, enfim, ganhando espaço nesse mercado, então adoro quando tem uma mulher e a Ana me ajuda a convidar mais mulheres aqui pra estar no nosso programa participando e eu convido você também e outras mulheres a participarem do movimento que a gente está fazendo em Clear, que é o Bolsa por Elas. Lá no meu Instagram tem inclusive o link pra entrar no grupo do Telegram, que na verdade é muito pra gente trocar conhecimento, incentivar umas às outras e impulsionar pra que a gente veja cada vez mais mulheres preparadas e sentindo confiantes pra estar no mercado. Ai, que bom, que bom que você saiu feliz também da sua posição de vale, isso que importa, fazer aí uma operação, acho que não dá pra gente querer acertar sempre, mas a gente tem que querer acertar pelo menos na maioria dos casos, né, pessoal? Gente, eu acho que por hoje é isso, eu agradeço muito a presença de todos vocês e a gente se vê amanhã pra mais um Radar, mas antes de acabar, já deixa seu like, se inscreve no canal, isso é super importante pra gente, deixa aqui também nos comentários pra gente estar sempre aí com o nosso programa no ar, bombando e cada vez mais pessoas recebendo esse conteúdo. Tchau, tchau e a gente se vê! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto